Mesmo depois de uma reunião com o governo federal, os caminhoneiros mantêm paralisação nas estradas do Paraná. Aqui no estado são quase 60 trechos bloqueados entre rodovias estaduais e federais. O governo do estado do Paraná promete diminuir gastos para colocar as contas em dia. Professores marcam a assembleia para a próxima semana e greve continua sem data para terminar. A desintegração do transporte coletivo da Grande Curitiba vai ser analisada pelo Tribunal de Contas. A partir do próximo mês, quem for tirar a carteira de habilitação vai precisar fazer mais aulas nas autoescolas. E Curitiba vai ganhar um novo parque no segundo semestre deste ano. Veja essas e outras notícias agora no Banho de Cidade. Uma boa noite para você. 59 trechos em rodovias estaduais e federais seguem interditados por caminhoneiros em todo o Paraná. A manifestação segue aqui no estado mesmo depois da reunião com o governo federal. Como não há comando de greve, as movimentações acontecem de forma independente. 40 bloqueios seguem existindo nas rodovias estaduais. Ontem, o governo se comprometeu, entre outras coisas, a não reajustar o valor do diesel pelos próximos seis meses e também a não cobrar pedágio dos caminhões sem carga. O governo do Paraná vai colocar o pé no freio para reforçar o caixa. Isso é o que foi prometido em uma reunião realizada hoje entre governador e secretários do estado. O objetivo é segurar 25% do orçamento neste ano. Logo no início da reunião, o governador assinou um decreto congelando por um ano todos os salários do primeiro escalão. A decisão de congelamento dos salários do primeiro escalão do governo, ou seja, do governador, da vice-governadora e de todo o secretariado é para dar a contribuição e uma demonstração de que todos nós estamos participando deste esforço para enfrentarmos essa crise nacional, essa crise financeira nacional que atinge todos os estados brasileiros. Durante duas horas e meia, os 18 secretários, além de diretores e presidentes de autarquias, discutiram cortes nos gastos. A economia é necessária porque, segundo o governo, a arrecadação neste início de ano teve uma queda de 500 milhões de reais. Uma das medidas prevê o uso de 559 milhões dos fundos específicos de alguns órgãos, mas o da Paraná Previdência será discutido. Eu participei pessoalmente, na semana passada, de uma discussão com o Ministério Público, onde estamos construindo uma solução conjunta com o Ministério Público, estamos conversando com outros setores da sociedade, com segmentos do funcionalismo. Já procuramos também o especialista que também criou o Paraná Previdência, o Renato Folador, tentando construir uma solução que seja a mais adequada e compreensível a todos. Na área da educação, por exemplo, a ideia é remanejar professores. Nós tínhamos cerca de 14 mil professores fora das salas de aula. Esses professores estavam fazendo cursos, estavam fazendo funções administrativas, e um remanejamento, trazendo então esses professores para a sala de aula, já representa uma redução na necessidade de contratação de professores temporários. O governo também decidiu segurar nos cofres públicos 25% do orçamento previsto para este ano. Com isso, 11 bilhões dos 44 bilhões de reais ficarão guardados para reforçar as receitas do Estado. Ajuste fiscal não se faz só numa ponta, a ponta do aumento da arrecadação. Ajuste fiscal se faz também com a redução das despesas. Mesmo com todas as dificuldades financeiras, o governador está otimista e garante que vai colocar as contas em ordem. O planejamento realizado, nós temos acompanhado o pari-passo, vai sistematicamente garantir uma melhoria nas condições financeiras do Estado do Paraná. Para o segundo semestre, muito melhor. Para o ano que vem, melhor ainda. E termos a capacidade de investir, porque o cidadão precisa ter os seus interesses e as suas necessidades naquilo que é responsabilidade do poder público atendidas. Vamos torcer para que ele tenha razão, mas está difícil. Ele tem alguns problemas. Em primeiro lugar, pagar a folha. E para isso, dê um jeito de ver outras verbas e transferir para essa área, para tentar acertar até amanhã o pagamento, para não haver atraso no funcionalismo e não gerar mais instabilidade. Ponto número dois. Não pode voltar a desagradar professores e servidores. Pelo menos não desta forma como aconteceu, ou se perde a tranquilidade, se perde a condição de governar o Paraná. Três. Pacificar novamente o Estado. Veja que situação crítica que nós chegamos. Quarto ponto. Tirar a máquina pública da crise. Para isso que ele está falando, que vai fazer um corte, então, de 25%, quer dizer, pão e água dentro do funcionalismo, até que a situação volte a andar e corta todo o investimento. Por enquanto, não acontece nada de novo. Só tentar gerir a crise, pelo menos de seis meses a um ano. Esse é o quadro. E ao contrário do que acredita o governo, as aulas na rede pública não devem começar na próxima segunda-feira. Em reunião realizada hoje, os professores definiram que a Assembleia será só na próxima semana. E segundo a APP Sindicato, a greve continua até que as escolas estejam preparadas para receber os alunos. Os professores chegaram por volta das nove horas da manhã na sede da APP Sindicato. Após um breve anúncio, o presidente da APP iniciou uma reunião com os representantes dos 29 núcleos das regionais do Paraná. A reunião se estendeu até o fim da tarde e uma das poucas certezas repassadas pela APP Sindicato é que a greve dos professores continua e que as aulas não começam na próxima segunda-feira. De acordo com o presidente da APP Sindicato, a descrença dos comandos regionais de greve de que o governador vai cumprir as promessas que fez, fortalece o sentimento de que a greve deve continuar. O sentimento geral da categoria, inclusive dos coletivos de diretores e diretoras de escola, é de que as escolas não estão preparadas para acolher os estudantes. Não foi ainda efetivado nenhum encaminhamento da pauta já debatida e de itens que houve o debate e acordos. Isso precisa ser totalmente organizado. Na reunião dos representantes dos professores com o governo, houve alguns avanços reconhecidos pela categoria. Entre eles, o governo se comprometeu a pagar as rescisões e as férias em atrasos e convocar imediatamente mil professores e pedagogos aprovados em concursos. O que não está agradando os professores é o pagamento das promoções e progressões de carreira em atraso somente a partir de maio. Foram tantos compromissos assumidos e não encaminhados por este governo e alguns compromissos, inclusive negados, que gera uma desconfiança que vai ter que trabalhar para que haja realmente uma condição de construir um ambiente onde o governo vai precisar trabalhar muito para poder colocar em prática os encaminhamentos. O sentimento é de continuidade mesmo da greve geral por tempo indeterminado. O retorno das aulas só será debatido após uma assembleia estadual dos professores para a votação. De acordo com a PP, essa assembleia só acontece na semana que vem. Possivelmente na segunda-feira é o que se cogita e nesse caso, se acaba a greve, poderia então para terça ou para quarta acontecer a volta às aulas. Mas isso não é uma certeza ainda. Depende do andamento agora das assembleias e dos próprios professores. No caso das estaduais, por exemplo, das universidades, já há indicativo de retorno breve. No caso das universidades estaduais, o problema agora é o segundo grau. Aí é que está a grande questão. Se voltar, é lá pelo meio da semana que vem. O deputado estadual Nelson Justus, ex-presidente da Assembleia Legislativa, foi denunciado pelo Ministério Público pelos crimes de formação de quadrilha, falsidade ideológica, lavagem de dinheiro e peculato, que é desvio de dinheiro público. As denúncias são uma resposta à investigação do caso de funcionários fantasmas na Assembleia. O nome do ex-diretor da casa, a Bibi Miguel, conhecido por Bibinho, também foi citado na denúncia de falsidade ideológica. Além do deputado e do ex-diretor, outras 30 pessoas também foram denunciadas pelo MP. O Ministério Público analisou denúncias referentes aos anos de 1998 a 2009. O processo agora ocorre no Tribunal de Justiça, que irá definir se aceita ou não a denúncia. A renda domiciliar do Paranaense é a quinta maior do Brasil. Isso é o que mostra uma pesquisa realizada pelo IBGE, que foi divulgada nesta quinta-feira. A média de ganho mensal no Estado é de R$ 1.210,00, enquanto a do brasileiro é de R$ 1.052,00. O maior resultado alcançado no estudo corresponde ao Distrito Federal, onde a média salarial é de R$ 2.050,00. O Estado com menor registro foi o Maranhão, onde o professor recebe, em média, R$ 461,00 mensais. Se a notícia é boa quanto ao salário, quanto ao comércio, não tão boa assim. O comércio paranaense registrou queda de 8% em fevereiro deste ano, na comparação com o mesmo mês do ano passado. As incertezas com a economia e a cautela dos consumidores são alguns dos responsáveis por esse resultado. Mas no momento de crise, também é possível crescer. Com o planejamento, bons empresários transformam perigo em oportunidade. A experiência no comércio ajudou o Watson a inovar no ramo dos alimentos no momento certo. O restaurante por quilo virou uma charmosa hamburgueria com buffet. Então, o ramo alimentício, que estava dando muita dor de cabeça e rendendo pouco ao proprietário, passou a dar lucros. Essa ideia do buffet, eu trouxe de fora. Eu vi em outro lugar e achei muito interessante, porque um não gosta de maionese, outro não gosta de mostarda, outro não quer tomate. Então, a pessoa coloca o que ela quer e a quantidade que quiser. O desejo de ter sucesso nos negócios não é apenas do Watson. Em 2014, foram criados 650 novos negócios formais no Paraná. 400 mil deles são de micro e pequenas empresas, que faturam entre 60 e 360 mil ao ano. Muitos desses empreendedores deixaram o emprego com carteira assinada para abrir o próprio negócio. E com todas essas restrições, logo no começo do ano, como manter os negócios sem ter prejuízos? O momento de crise tem dois lados. Ele tem o lado bom e ele tem o lado ruim. O momento de oportunidade e o momento de perigo. Quando ele identifica que a crise pode ser uma oportunidade, cria um produto novo, um serviço novo, ele pode ter retorno financeiro com certeza. A consultora do Sebrae explica que o momento é de atenção, mas com um bom planejamento é possível prosperar nos negócios e superar o início de ano de crise. Um bom planejamento, ele pode trazer bons resultados, mas nesse momento que estamos, que é o momento de segurar, que é fazer mais com menos, o momento é até cautela. Observar bem, planejar, entender a necessidade do seu cliente realmente para que ele tenha sucesso. A desintegração do transporte coletivo de Curitiba e região metropolitana vai ser analisada pelo Tribunal de Contas do Estado. Hoje, o Tribunal iria analisar apenas o relatório sobre o transporte de Curitiba, mas um dos conselheiros pediu vistas. E agora um documento completo sobre a situação do transporte vai ser redigido. Ainda não há prazo para que o novo relatório seja analisado. De acordo com as informações já repassadas pelo Tribunal de Contas, a tarifa do transporte em Curitiba poderia ser 16% menor do valor atual. Em outras oportunidades, o Tribunal já havia apontado indícios de irregularidades nos contratos com empresas do transporte coletivo. E a partir do próximo mês, quem for tirar carteira para carro vai precisar fazer mais aulas práticas e pagar mais caro pelo curso nas autoescolas. A mudança já vale a partir da próxima semana. Serão exigidas 25 horas aula, no mínimo, das quais 5 deverão ser feitas no período noturno. Pela regra atual, são necessárias apenas 20 horas aula. Infelizmente, no Brasil, nós temos um cenário bastante triste. O Brasil é um dos líderes em relação a número de óbitos em acidentes de trânsito. E há um entendimento, Departamento Nacional de Trânsito, Conselho Nacional de Trânsito, os órgãos estaduais de trânsito, os de trânsito, de que um aumento na carga horária permitirá que nós tenhamos um candidato mais bem qualificado para o exame prático e, em decorrência, um condutor mais bem preparado para esse cenário. Reflexo também no bolso do aluno, que terá que desembolsar aproximadamente 400 reais a mais para finalizar o curso. Calcule uma média de 70 reais uma aula. 70, 75 ou talvez até 80. Multiplique por 5, é isso que vai onerar no bolso do cidadão. Porque o processo em um ano venceu e tem pouco reaproveitamento nisso. Quer dizer, ela começa a custar outra vez outros custos, outras taxas e tudo mais. A resolução 493, barra 2014, é do Conselho Nacional de Trânsito, que prevê as novas regras para obtenção da CNH e que teria sido publicada em junho do ano passado. Todas aquelas pessoas que iniciaram o processo, enfim, abriram o processo até o dia 28 de fevereiro, elas ainda estarão nas regras atuais. As pessoas que abrirem os seus processos de primeira habilitação ou de adição de categoria, a partir do dia 1º de março, elas já estarão na nova regra, na nova carga horária. Atualmente, as autoescolas já encontram grandes dificuldades de atender com agilidade, tendo em vista o afunilamento que ocorre nos horários noturnos, das 18h às 22h. Segundo a empresária, a alta do combustível também tem impactado centros de formação de condutores, devido ao reajuste que é iminente. E a seguir, o juiz Sérgio Moro aceita a denúncia contra Nestor Severo. E ainda, daqui a pouco, tem Atlético em campo na abertura da sexta rodada do Paranaense. Começa hoje a sexta rodada do Campeonato Paranaense. Daqui a pouco, às 7h30, o Atlético recebe o Foz do Iguaçu. O Atlético enfrenta hoje o Foz do Iguaçu na arena com o time principal. Claudinei Oliveira fez questão de destacar que o trabalho segue da mesma forma, com os grupos trabalhando separadamente. A princípio, a ideia nossa é manter o grupo Sub-23 trabalhando como um grupo, para a gente não tirar essa unidade deles, senão a gente estaria praticamente terminando com o Sub-23. Puxar o truco para treinar comigo não teria sentido mais essa nomenclatura. A gente jogaria, jogou o time titular, o time base, jogou o time alternativo. Então, o Sub-23 continua trabalhando normalmente, a gente continua o nosso trabalho normalmente, mas se em algum momento a gente precisar de algum atleta do Sub-23, a gente vai solicitar como poderíamos solicitar na Copa do Brasil, com o jogador do Sub-23, sem que ver sempre o melhor para o Atlético. Mas não vai se juntar todo mundo e terminar com esse grupo Sub-23. Eles vão continuar treinando e, no momento oportuno, vão participar dessa competição. Sobre o time que vai a campo, o treinador já sabe que não poderá contar com o zagueiro Cleberson, que sofreu uma lesão durante a pré-temporada. Paulinho Dias pode retornar, mas ainda é incerteza. Quem fica à disposição são os jogadores que estavam na Seleção Sub-20 e Nicão, que não acompanhou o time na Europa. Os meninos da Seleção estão tranquilos, eles estavam treinando aí pelo menos um período, um turno com o pessoal que ficou aqui no Brasil. E o Nicão que você perguntou, o Nicão está ok, o Nicão já está bem mais fino, já está próximo do ideal aí e também a gente deve relacionar para o jogo normalmente. Claudinei confirmou que jogando em casa, a equipe vai partir para cima do time comandado por Edson Borges. A gente tinha um planejamento de em algum momento da competição a gente usar a equipe principal para a gente poder até ter um parâmetro de como a gente está. A gente teve vários jogos aí fora do Brasil com outras realidades, outras escolas, para a gente até ter esse parâmetro, como é que a gente está aqui a nível regional, a nível nacional. Amanhã, sexta-feira, deve fazer calor e também chuva. Veja a previsão do CIMEPAR. Em Curitiba, a mínima prevista é de 16 graus e a máxima chega a 29. Deve fazer sol, mas com possibilidade de chuva, especialmente para o período da tarde. No litoral, o dia amanhece com sol e 22 graus. A máxima pode chegar a 32, mas também pode chover. Nos campos gerais, mínima de 15 e máxima de 30 graus, a chuva deve aparecer ao longo da sexta-feira. E vamos ver o destaque de hoje do Paraná Portal. Olá, boa noite. Em um momento em que o islamismo ganha destaque mundial, o ministro brasileiro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, se prepara para debater sobre a religião no Reino Unido. Em primeira viagem à Europa, ele ouviu de Filipe Raymond, ministro das Relações Exteriores do Reino Unido, que além de rever a relação bilateral com o Brasil, eles pretendem debater desafios relacionados ao islamismo e problemas com a Líbia e a Ucrânia. Mauro Vieira se diz disposto a consolidar e fortalecer a relação com o Estado. Mais informações vocês encontram no Paraná Portal. Boa noite para vocês. Agora, Lava Jato. O juiz Sérgio Moro aceitou uma nova denúncia contra o ex-diretor Nestor Cerveró. Ele quer garantir que um valor que teria sido recebido como propina seja de fato devolvido. O ex-diretor de abastecimento da Petrobras, Nestor Cerveró, teve 106 milhões de reais bloqueados a pedido do Ministério Público Federal. A decisão assinada pelo juiz Sérgio Moro explica como se chegou ao valor. Ele escreve que é razoável limitar o valor no correspondente à suposta vantagem indevida, repassada a Fernando Soares e a Nestor Cerveró, de 40 milhões de dólares, convertendo pelo câmbio de 2,65 como constante na denúncia, o que chega a 106 milhões. O valor corresponde à propina pelo qual o Cerveró é acusado de receber para negociar a contratação de navio sonda para a Petrobras, junto com Fernando Baiano. A justiça já decretou a tomada de um apartamento do ex-diretor em Ipanema, no Rio de Janeiro, que é avaliado em 7,5 milhões de reais e teria sido comprado com parte da propina. Nesta sexta-feira, as testemunhas indicadas pela defesa da UTC Engenharia e Camargo Correia devem depor. Porém, elas não devem vir a Curitiba. Elas vão falar através de uma videoconferência em São Paulo. E depois do intervalo, a palestra do juiz Sérgio Moro, na Universidade Federal do Paraná. E ainda, a Curitiba ganhará mais um parque no segundo semestre deste ano. No segundo semestre deste ano, Curitiba vai ganhar mais um parque no bairro Vista Alegre. Serão 100 mil metros quadrados de área, incluindo bosque e equipamentos de lazer e recreação para toda a população. Para o 24º Parque da Cidade, que será inaugurado no segundo semestre. Uma área de aproximadamente 100 mil metros quadrados. O Parque Vista Alegre será inaugurado no segundo semestre. E, além de bosque, contará com equipamentos de lazer e recreação para a população. Vai ter estacionamentos pelas duas entradas, vai ter o que nós chamamos de estar, que são bancos para as pessoas sentarem, vai ter parquinho para as crianças, vão ter pontes ao longo do rio, vai ter um deck de madeira para as pessoas poderem apreciar a paisagem, muito especialmente o rio e a cascata. Vão ter trilhas de caminhada pelo meio do bosque e vão ter áreas de preservação ambiental, que não vão poder ser tocadas. Forçadas em um milhão e meio de reais, as obras no parque já começaram. Uma das novidades aqui do novo parque de Curitiba é exatamente essa cascata, um dos afluentes do rio Barigüi. O novo ponto turístico conta também com uma reserva ambiental. O local já abrigou uma pedreira. O espaço de preservação da flora e fauna ainda garante a permeabilidade do solo em casos de chuvas fortes. Esse parque aqui se qualifica, se caracteriza por ter um bosque muito grande e por ter um rio com qualidade muito boa ainda. Graças às nossas intervenções, graças à educação do povo curitibano. É, mas para quem frequenta os parques de Curitiba, a reclamação é constante. Um exemplo é o Parque Tanguá. Um dos principais pontos turísticos da capital está sem a sua principal atração. A cachoeira artificial está desativada há meses. Era bem mais bonito com a água. É muito frustrante justamente porque é o cartão postal do parque, né? O parque tem a água caindo. E a gente já pensa as fotos até justamente com essa água. Tendo essa falta de água, realmente muda o cartão postal, né? E muda o fundo fotográfico, né? A Secretaria do Meio Ambiente garante que a manutenção será feita nos próximos dias. A manutenção é um desafio permanente, não só dos parques, como de todo o patrimônio da cidade. Então nós fazemos a manutenção permanentemente. Logicamente que nesses últimos tempos, com um pouco mais de economia, tendo em vista a situação financeira de todos nós e também da cidade de Curitiba e do país e do estado, mas ela é um trabalho permanente. Finalmente, uma boa notícia vinda da Prefeitura. Há agora uma tentativa de dar uma agenda positiva para o prefeito Gustavo Frutti em nova embalagem. Para isso ele mudou o secretário de comunicação e teve a grande sorte que essa crise do governo do estado tirou o foco da Prefeitura. Tem problema na Prefeitura, mas as pessoas não estão percebendo os problemas. Agora, tem que cuidar da manutenção do que está abandonado. É uma questão prioritária também. O juiz Sérgio Moro deu ontem uma palestra na Universidade em que dá aula, a Federal, aqui do Paraná. O responsável pela Lava Jato não falou sobre o trabalho da operação, mas trouxe curiosidade sobre o trabalho da Justiça Federal. Professor do quinto ano da Universidade Federal do Paraná, o juiz Federal Sérgio Moro, homem principal da Operação Lava Jato, fica tranquilo quando está entre os alunos. Mas quando nota a presença das câmeras, não fica mais tão à vontade. Ele foi convidado para palestrar na Semana do Calouro, do curso de Direito da UFPR, e bateu recorde de público. Foram mais de 500 alunos acompanhando o evento. De Lava Jato, Sérgio Moro não pôde e nem quis falar nada. O objetivo da participação era passar um pouco da prática de ser juiz. Ter contato primeiro com as provas, ouvir as provas em audiência. Durante as alegações finais das partes, ele vai formando a sua convicção. Mas ele sempre tem que ter aquela mente aberta para mudar de opinião enquanto o jogo não termine, enquanto o processo não termine. Eu acho que isso significa o juiz ser imparcial. Mas para quem tem o sonho de ser como Sérgio Moro, personalidade em evidência nacional hoje, responsável por 24 ações penais do maior escândalo de corrupção do Brasil, ele pede calma. Moro mesmo não fez a escolha pela magistratura no começo do curso, muito pelo contrário. Nem sabia se havia feito a melhor escolha. Confesso aos senhores que até o terceiro ano do direito, eu não sabia muito bem se aquele era o meu lugar. Sérgio Moro se formou em direito pela Universidade Estadual de Maringá em 1995 e tornou-se juiz federal um ano depois. Em 1998, cursou o Programa para Instrução de Advogados na Escola de Direito da Universidade de Harvard, considerada a melhor do mundo. Moro foi convidado em 2007 pelo Departamento de Estado americano para visitar agências de combate à lavagem de dinheiro nos Estados Unidos. Mestre e doutor pela Universidade Federal do Paraná atualmente dá aulas de processo penal na UFPR. E para terminar a palestra, Moro deixou uma valiosa dica para os estudantes. Se eventualmente no futuro vocês caminharem para a magistratura, um bom conselho que eu colocaria é vocês serem eternamente autovigilantes com a sua conduta profissional. Com muito estudo e com muita intensidade naquilo que vocês fazem, é extremamente importante. É isso. Obrigado pela atenção. Educado como sempre, na saída, o juiz Sérgio Moro parou para atender a imprensa. Mas o jeito reservado e discreto apenas se confirmou com bom humor. O senhor tem sentido muita diferença? O assédio da imprensa. Só uma imprensa? Não vou falar. Não vou falar sobre esse encontro com os estudantes, com os calores. Não, pessoal, vou ficar devendo aí. Tchau. O desemprego tem a maior taxa desde setembro de 2013. Os detalhes do Cineiro Jornal Metro de amanhã. E o Bande Cidade fica por aqui. Uma ótima noite para você. Você fica agora com o Jornal Tabandi. Até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho